O que acontece com um trabalhador se ele estiver exposto acima do limite de tolerância do anexo 11 da NR15? Eu aposto que você não sabe a resposta. Acompanhe esse vídeo aqui. Tem muito profissional da área de segurança do trabalho que na hora que eu fizer a seguinte pergunta vai me dar a resposta errada. O que vai acontecer com um trabalhador que estiver exposto acima do limite de tolerância do anexo 11 da NR15? Se sua resposta foi a empresa tem que pagar o adicional de insalubridade, você está errado. Como assim, Neto? Como assim, Neto? Você está falando que se o trabalhador estiver exposto acima do limite de tolerância, a empresa não tem que pagar o adicional de insalubridade? Calma, 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 antes que dê polêmica. Eu estou falando que você está errado como profissional da área de segurança do trabalho. Está errado e isso está prejudicando você na sua profissão. Você deve estar querendo falar assim, quem que é esse Leandro para começar a falar desse tanto de coisa e ele está falando errado? Antes que você me interprete errado, exposições acima do limite de tolerância da NR15 dão direito sim ao pagamento do adicional de insalubridade. Se não for utilizado nenhuma medida preventiva, como por exemplo, o uso de EPIs que são comprovadamente eficazes na redução da exposição. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Isso daí, qualquer um deveria saber. Na verdade, o que eu te perguntei foi, o que acontece com o trabalhador que está exposto acima do limite de tolerância do adicional de insalubridade? Muito provavelmente, ele vai ficar doente e vai morrer. Então, se você não tem essa visão clara, é isso que está te prejudicando na sua profissão. É isso que talvez está impedindo você de chegar aonde você sempre sonhou quando você fez essa profissão. Proteger a vida dos trabalhadores. Proteger os trabalhadores para que eles possam ter saúde e bem-estar. E também crescer profissionalmente. Tornar um profissional valorizado. Uma referência na sua região. O que é que acontece? A NR15, ela não é uma norma preventiva. Ela deveria ser utilizada somente para fazer laudo. E laudo não é prevenção. Laudo não é prevenção. Laudo é um atestado do seu sistema de gestão de higiene ocupacional. Do seu PGR, por exemplo. Ele é só um atestado. É só uma foto de como você está. E se você tem situações em que você tem agentes químicos no ambiente de trabalho que tem limite de tolerância na NR15 e as exposições dos trabalhadores estão acima daquele limite, isso mostra que o seu sistema não funciona. E que você não é um prevencionista. E que você não está fazendo o seu trabalho. E que a empresa está gastando dinheiro sem necessidade. Que ela está correndo risco sem necessidade. E que ela está perdendo dinheiro. E aí eu te pergunto, como você quer ser valorizado assim? Como você quer ser diferenciado? Como você quer ser uma referência? Isso não é possível. Deixa eu te mostrar isso na prática aqui. Eu vou mostrar a minha tela aqui para você. O H-U-Faço Web. É o software que nós desenvolvemos aqui para te dar uma clareza, facilidade na hora de entender o enquadramento dos agentes químicos para a higiene ocupacional. Tanto na legislação trabalhista, previdenciária, etc. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Tolueno. Basta você digitar o nome, o nome comum, sinônimo ou o número caso no H-U-Faço Web. Entra o dado aqui. Ele já te traz um resumo. Tolueno. Esse aqui é o número caso dele. Ele está na CGH, está na NR15. Não está na Linash, mas está na tabela 24 do E-Social. Também no decreto 3048. Se você for aqui na aba laudo de insalubridade, presta atenção. Olha isso aqui. Vem assim, já tem a descrição do agente. Eu te mostro quais são os grupos, onde ele pertence, para você entender tudo direitinho dele. Olha a nocividade, todas as frases de risco sobre esse agente. Vem aqui, está falando que está no anexo 11 e o limite dele é 78 ppm na NR15. Grau de insalubridade médio. Agora, vamos na CGH. Eu não sei se você já utilizou a CGH, mas você deveria. A CGH é obrigatória para o seu PGR. A CGH atualiza todos os anos. E olha aqui o que a CGH traz. O limite TWA para o tolueno é de 20 ppm. Ou seja, nós temos um limite cerca de 4 vezes menor, hoje em dia, do que está na NR15. Para para você pensar comigo. Se você tem um trabalhador exposto acima de 78 ppm a tolueno, vamos colocar aqui, está exposto a 100 ppm de tolueno. A ciência, os dados mais recentes, nos sugerem que acima de 20 ppm, ele já tem tendência de desenvolver danos no sistema nervoso central. Danos auditivo, ele é uma substância ototóxica, comprometimento da visão e dano reprodutivo ao sistema reprodutor feminino e aborto. Olha só. Então, isso que você tem que ter noção. O laudo, lá, é só um atestado do seu sistema de gestão que não funciona. Se você tem uma situação que tem um trabalhador acima de 78 ppm, você tem que trabalhar para abaixar a disposição dele. Mas minha recomendação é utilizar a CGH. Porque abaixo de 78 ppm, pode ser que ainda ele esteja em risco, se ele estiver acima do limite da CGH. E o LTCAT para aposentadoria especial é a mesma situação. Você tem lá que fazer o enquadramento no grupo benzeno e seus compostos tóxicos. O tolueno não é benzeno. O enquadramento é quantitativo. Ele não está na linaxe, ele não é carcinogênico. E de onde que a gente tira isso? Daqui, ó. Ele é do reino dos compostos orgânicos, da superclasse benzoides da classe. Benzeno e seus derivados substituídos, compostos aromáticos. Por isso, do grupo benzeno e seus compostos tóxicos. Tem esse enquadramento aqui. O H-Alface Web te dá isso, tudo detalhado. Se você quiser conhecer mais sobre o H-Alface Web, eu vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Veja lá os planos que nós temos e o que faz mais sentido para você. Mas a mensagem que eu quero te deixar aqui é... E agora? Você entendeu por que a NR15 não deve ser utilizada a não ser para você fazer apenas laudos? Esqueça ela se você é um prevencionista. O prevencionista só usa a NR15 para fazer laudo. Ele faz gestão com o PGR, a CGH. E detalhe, as empresas que valorizam o profissional da área de higiene ocupacional não são aquelas que não querem pagar pelo seu trabalho. As empresas que valorizam o profissional de higiene ocupacional, ele vai exigir que você saiba no mínimo isso e utilize ferramentas como essa para você ajudar elas. Então, esteja preparado para atender as empresas que vão te valorizar profissionalmente. Porque aquelas que só querem saber de papel, essas daí, infelizmente, elas existem. Mas você está brigando por elas ou você está brigando por aquelas que querem sim te pagar bem? Mas só que você tem que estar preparado para atuar nessas empresas que querem te pagar bem. Eu não sei se você tem dúvida, mas existe um tema também na NR15 que é alguns agentes químicos que têm um nome diferente. E alguns deles têm enquadramento na NR15, como, por exemplo, o fluoreto de hidrogênio. Não sei se você sabia, o fluoreto de hidrogênio está na NR15, mas você não vai achar esse nome lá, não. Então, eu vou deixar para você aqui um vídeo para você ver como que o fluoreto de hidrogênio está na NR15 e ele vai te ajudar a entender essa questão mais. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.